Olha, vamos falar de política? O repórter Eliezer Rodrigues conversou com o senador Marcelo Castro que entre os assuntos abordados, o senador fala sobre relacionamento entre o vereador Luiz Lobão e Firmino Filho e fala também sobre a possível expulsão de Luiz Lobão. Por o relacionamento do vereador Luiz Lobão com o prefeito Firmino Filho, o fato do prefeito estar atendendo emendas do vereador, isso tem provocado incômodo na direção municipal aqui do partido. Como é que isso acompanha esse desentendimento? Não, de maneira nenhuma, isso não é nenhum problema. Eu, por exemplo, tenho um excelente relacionamento com o prefeito Firmino Filho. Sempre que posso e sempre que pude, ajudei a sua administração aqui na capital. E acho que é um dever do vereador Luiz Lobão, que faz parte da base do prefeito Firmino Filho, não é? Não tem nada de mais isso daí. No momento, cada coisa no seu momento. É evidente que o doutor Pessoa sendo candidato a prefeito, o vereador Luiz Lobão sendo candidato a vereador na chapa do doutor Pessoa de prefeito de Teresina, nós todos estaremos no mesmo palanque. O MDB tem uma segunda alternativa caso os números de pesquisas mudem? Tem um segundo nome no lugar de doutor Pessoa? Não, em verdade eu tenho que confessar de maneira bastante honesta que hoje o doutor Pessoa galvaniza todas as ações e as opiniões do partido. E não vejo possibilidade, probabilidade do doutor Pessoa cair nas pesquisas. Pelo contrário, todas as pesquisas que eu tive acesso, cada pesquisa nova que se faz, doutor Pessoa sempre aumenta alguma coisa. Então ele é um nome que está forte, está se fortalecendo e tudo faz crer que irá se fortalecer cada vez mais. O MDB teria algum motivo para expulsar o vereador Luiz Lobão? Nenhum motivo. O partido político, a pessoa entra, a pessoa sai, de acordo com as suas convicções, de acordo com as suas conveniências. Isso é um julgamento que cada um faz. Agora, para se expulsar uma pessoa de um partido, que aliás, o MDB não tem esse histórico, seria necessária uma falta muito grave que o Luiz Lobão jamais cometeria.